A alienação parental ocorre quando alguém que faz parte do convívio de uma criança age para prejudicar o relacionamento dela com um dos pais. Mas na prática, como é que isso se manifesta? Quais são os prejuízos que a alienação parental pode provocar? E o principal, como proteger as crianças dela? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meus convidados são a advogada que atua na garantia da igualdade parental e do direito e bem-estar de crianças e adolescentes, Ana Gerbasi. A psicóloga e escritora especialista em alienação parental e perita do Tribunal de Justiça, Andréia Calçada. E o fundador da ONG Com Causa, Adriano Dias. Muito bem-vindas ao programa, Ana. Eu quero começar com você. Eu falei no geral o que seria considerada alienação parental. Eu queria que você desse alguns exemplos para a gente, coisas que a gente não imagina que sejam alienação parental e que são. E a medida disso. Sim, a alienação parental é uma prática antiga, mas que, enfim, ganhou um nome com a Lei nº 12.318 e ela está, inclusive, conceituada na própria lei. É o ato de denegrir a imagem do outro genitor para a criança, de afastá-la de um de outro. E independe de quem quer que seja, independe de gênero. É uma questão de quem está na guarda da criança, da posse da criança. De poder. Tem a ver com o poder. O pai, a mãe, o avó, a irmã, até a babá. É uma relação de autoridade. É uma relação de autoridade exercida em cima da criança. E, normalmente, são feitas pelas pessoas em que a criança mais confia. Então, isso dificulta e isso, enfim, dá um peso maior nessa prática. Afastar o outro genitor por um motivo ou outro, por uma briga, normalmente, entre o casal, no conflito de uma separação, numa briga de partilha de bens, numa briga de disputa de guarda, de busca de aumento de pensão alimentícia. Pode ser também uma questão sentimental, né? A pessoa está ferida por traição. Por traição, enfim. E, muitas vezes, até dentro do próprio casamento. Dentro do próprio casamento. A relação, a alienação pode ocorrer e começar dentro do casamento e continuar ocorrendo dentro do próprio casamento. Sentimentos mal resolvidos, né? As frustrações, tudo isso, acabam sendo levadas para cima, canalizadas para a criança, né? Então, o seu pai ou a sua mãe não servem, não prestam, nos traíram, trocaram. Ele nos trocou por outra, entendeu? Você não é mais importante para o seu pai. Adriano, você sofre com isso. Seu filho também. E a gente já gravou aqui com o Adriano. Adriano milita nessa causa há um tempo. Você falou que pode ocorrer também por parte dos avós, por parte de tios, em relação, claro, ao pai ou à mãe. Sim. O que é importante destacar é que esse processo de desconstrução do outro na sua relação amorosa, ele acontece independente de uma separação. Isso é bem, sem ponto de destacar, porque a gente teve várias fases no debate da alianção parental. A primeira fase foi atribuir aumento de separações, que na verdade, isso é na constância da união. A gente já falou isso anteriormente. Você pode ir desconstruindo a afetividade do outro, né? Isso é feito de maneira sistêmica. Também é um debate que a gente sempre coloca, a discussão de gênero. É sempre do homem contra a mulher ou da mulher contra o homem, porque até pouco tempo, antes do advento da guarda compartilhada, a gente vai falar um pouquinho mais tarde, a gente tinha majoritariamente, não tinha majoritariamente, mas era um número, um porcentual muito maior da guarda com as mulheres. Por conta da cultura, né? Por conta da cultura, da história, das famílias. E uma coisa também importante destacar é que são as consequências disso, e falar mais à frente, que eu pedi para a doutora Andréia falar sobre a síndrome da alianção parental. Vamos destacar bem o que é a prática e a síndrome. Isso pode ser feito em qualquer pessoa que tenha relação com a criança. A gente tem vivência de colegas de trabalho que foram e praticaram a alianção parental. Não é só quando você desconstrói. Quando você pactua em qualquer tipo de estratégia para que aquela criança não tenha convívio com seu pai e sua mãe, você está participando desse processo de afastamento de aliança parental. Então, é importante a gente colocar colegas de trabalho, namorados, avós, tios. A gente tem N situações, inclusive até agentes públicos. Por isso até que foi aprovado para essa casa um tempo atrás uma lei em que dava esclarecimento aos agentes públicos do Estado o que era a prática na aliança parental. Maravilha. Você falou, vamos citar esses exemplos. Por exemplo, coisas que ocorrem e que de repente as pessoas não... E às vezes a pessoa pratica sem se dar conta que está praticando. Então, muito simples. Coisas assim sutis. Porque a prática da aliança parental tem muitos atos sutis. Por exemplo, se a criança volta da casa do genitor que foi passar o final de semana ou foi pernoitar e começa a relatar momentos de felicidade, momentos de alegria, coisas gostosas que ela fez com um ou com o outro, sem perceber, a pessoa que não está feliz, não está confortável naquele momento, ela começa a expressar uma coisa, começa a se expressar. E a criança está percebendo isso. Porque ela está relatando, ela está trazendo uma coisa de alegria e ela está vendo que ela não está agradando aquela pessoa. Isso deve ter consequências. Quero que a André fale disso. Não se mexe com ela, porque ela até onde? Eu posso contar? Eu vou deixar... Se eu conto que eu estava feliz lá, eu vou deixar minha mãe ou meu pai triste. Então, isso tem um impacto muito grande, que a Andréia depois pode abordar melhor. Isso são essas práticas e outras coisas que acontecem naturalmente quando há essa intenção de afastar. Normalmente, no dia da convivência do outro, pode-se criar uma série de empecilhos, de coisas repentinas que acontecem. Ah, passou mal, teve uma febre, eu vou te levar. E às vezes até chega a levar a criança ao médico, para dizer, leva com a intenção, com o relato de que a criança não está bem, ou teve dor de barriga, ou teve febre. Para impedir, se o outro também não pudesse cuidar. E a mensagem para a criança é essa, olha só, só eu posso cuidar. O seu pai não é capaz de te dar o remédio, levar o médico, tirar a temperatura. Então, assim, existe todo um arcabouço de mensagens, muitas vezes até subliminares como essa, que são ditas de forma sistemática à criança. E os prejuízos disso, Andréia? Pois é. A gente imagina, mas queria que você detalhasse. Por exemplo, o prejuízo de você vir com uma alegria, uma criança, vir numa vibração, né, de alegre, como a Ana falou, porque viveu aquilo com a mãe, vamos dizer assim, para a gente não dar sempre o exemplo do pai, porque viveu aquilo com a mãe, e aí chegou em casa e o pai ficou, ah, é, foi legal? Não sei o que. O que isso pode ocasionar para essa criança? Na verdade, isso acontece muito. Isso é manipulação do afeto. Isso é manipulação através daquilo que gera confiança e é estruturante na criança, que é a relação de confiança. Então, se a criança chega, e isso acontece muito, ela passa muito bem o final de semana com o pai, chega na casa da mãe, a mãe vira a cara, porque eu já tive até situações onde, inclusive, a mãe tirava, deixava de dormir com ela, porque elas costumavam dormir juntas, toda vez que ela chegava bem na casa do pai, ou ela não dava comida na boca e deixava ela se alimentar sozinha, se ela estivesse feliz quando viesse. É como se fosse uma punição afetiva, e isso gera na criança um grau de insegurança e desamparo, quer dizer, a criança começa a ficar dividida. Eu não posso ser feliz. Eu não posso ser feliz. E, na verdade, assim, ela acaba entrando em função dessas manipulações afetivas, que são as mais graves, como, por exemplo, chegar feliz da casa do pai e a mãe recebê-la com cara feia, ou a mãe ou o pai, né, receberam com cara feia, ou deixaram de dar afeto. Então, a criança começa a ficar muito dividida internamente. Então, assim, ela começa a entender que para ter o carinho da mãe, da mãe, ela tem que rejeitar esse pai. E, ou vice-versa. E como o psiquismo da criança é estruturado a partir, principalmente, da relação de pai e mãe, isso é estruturante para ela internamente. Então, ela passa a dizer assim, mas o que está acontecendo? Será que meu pai não é tão bom assim? E se meu pai não é tão bom assim, 50% do meu começa a ficar frágil. Mas ela vê também que tem algo errado nessa mãe, que diz assim, mas eu estava tão feliz, como é que ela não está me entendendo? A minha capacidade, a capacidade da criança, ela começa, expressiva, começa a ficar restrita. Ou seja, há uma fragilidade. A fragilidade ocorre tanto na relação com um, quanto na relação com o outro. Internamente, porque essas partes da criança que são introjetadas de pai e mãe, elas ficam fragilizadas. Sabe por que eu achei que isso, imaginei que isso fosse causar um dano, que isso cause um dano muito grande, que, por exemplo, eu já ouvi assim, ah, os pais estão brigando. E aí a criança chega, e um deles vira e fala assim, não, vocês estão brigando? Ela pergunta, né? Vocês estão brigando? E aí um deles vira e fala assim, não, minha filha, só estamos conversando lá, lá, lá. E que na cabeça, não é na cabeça, mas no sentimento da criança fica assim, poxa, eu acho que eles estão brigando, mas eles estão me dizendo que não estão brigando. Então, devo eu confiar na minha intuição? Devo eu confiar no que eu estou? E aí você se cria, vamos dizer assim, né? A perceber a própria percepção como algo que não é muito válido. Ela invalida as suas próprias percepções em função desse jogo que é feito. E aí vira um adulto que duvida de si, né? Exatamente. Poxa, isso que eu estou pensando, está certo ou está errado? Exatamente. O que é e o que não é ficou tão confuso na tua cabeça? Eu amo tanto meu pai, quando eu estou com ele é tão bom, mas quando eu estou com a minha mãe, eu preciso dizer para ela que não é assim. Mas assim, e o que eu sinto? Onde fica? Ele se perde. E a estruturação da personalidade da criança fica frágil. Isso gera, isso a médio e longo prazo vai gerando ansiedade, depressão, fragilidade interna, dificuldade de posicionamento, a crença, assim, a falta de crença e de confiança nas relações humanas, sensações de desamparo. E aí se você parar para pensar nisso, claro que dependendo da estrutura de cada criança, isso vai tomar um caminho. Algumas podem deprimir, outras vão usar drogas. Agora, o que a gente vê na grande maioria dessas adolescentes e adultos são, assim, a dificuldade de relacionamento. Agora, tem uma questão também que é muito interessante, que a gente observa, né, quando você lida com famílias, com esse sistema, família, com essas práticas, você vê, por exemplo, situações em que a mãe, ela fala super bem do pai. Nossa, mas seu pai é muito legal. e daí, quando ela, mas ela faz tantas coisas prazerosas com essa filha, com o filho, com a filha, né, ou ele ou ela, que se torna o melhor amigo. Então, tudo com ela é muito legal. Os programas são os melhores, os momentos são os mais divertidos, tudo é divertido. E daí, quando tem um final de semana que vai ser sexta, sábado, domingo, vai ser com o outro genitor. e daí, mas, no meio disso, vai ter um aniversário de um familiar nosso. Então, surge assim, olha, esse final de semana, um dia dele ou dela vai ser nosso. Então, você vai ficar, vai dormir lá só na sexta, no sábado você vem, a gente vai passar o dia junto, vai dormir, você vai fazer a volta pra lá no domingo. Olha que legal, a gente ganhou um dia. E olha pra cabeça da criança como é que é isso. porque a criança também quer curtir o pai, mas a pessoa, o outro genitor torna esse convívio com a criança de uma forma, acho que aliada, de cumplicidade, de coisa, de tão bom que ela anula. De sedução, pura sedução, que ela vai anulando, mas de uma forma imperceptível, né? Pra, você, quem olha, fala, não, olha que relação boa, que amizade, que interessante, mas por trás disso, tem todo um movimento, está um movimento para desqualificação. Olha como eu sou tão boa, ou tão bom, e o outro, quando você está com ele, é tudo tão bom. E você vê a criança expressando. E a vida não é só alto, né? E você vê exatamente isso, a criança expressando isso, porque, ah, eu não queria ir para a casa do fulano, do Beltrana hoje, eu quero ficar com você, porque com você é mais legal. Agora, existe uma polêmica em torno disso, né? O que é alienação parental, o que não é, a gente tem a lei, queria que vocês discutissem um pouquinho os riscos dessa polêmica, porque me parece que é muito tênue a linha que separa o que está ocorrendo como alienação parental do que não. De repente, é só um dia que eu não estou muito feliz, e daí estou virando a cara para todo mundo e vou virar a cara também para o pai do meu filho. Exatamente. Ou para a mãe do meu filho. Como é que a gente, como é que a gente equilibra isso e olha para isso com lucidez, dizendo, isso é alienação parental ou isso não é alienação parental? Aí entra uma questão bastante importante, que é a atuação dos profissionais que recebem essas famílias, que recebem essas questões trazidas pelas famílias, porque num conflito desse as pessoas buscam primeiro o advogado. Eu sempre digo que deveriam procurar primeiro o psicólogo e depois que isso estiver elaborado, procurar um advogado. Normalmente, eu atuo assim também. Quando eu recebo essas questões, eu até indico um psicólogo primeiro, indico o Andréia também, para a pessoa dar uma organizada. Eu até ligo e falo, a gente já trabalhou junto, trabalha junto. Olha, dá uma organizada, para essa pessoa, com essa pessoa, para entender, para ela se organizar. Ajuda essa pessoa a se dar uma organizada, não é entrar numa terapia, é um ou dois encontros para dar uma organizada, para a própria pessoa entender, porque às vezes ela vem na ânsia de querer, de querer, da frustração, de afastar, que ela não sabe, ela mesmo está perdida. E daí é importante essa organização organização dessa pessoa que nos procura, para centralizar, para saber como é que é isso. Principalmente no pós-separação, porque aquele momento de pós-separação, de muita dor. Então, às vezes, os atos de alienação parental acontecem, mas aquela pessoa não está nem conseguindo se organizar internamente para saber que aquilo está fazendo mal à criança. Então, muitas vezes, um profissional, um próprio advogado, mesmo, sabendo, dar um continente àquela pessoa naquele momento, vai ajudar em muito. Adriano, você percebe isso? Quer dizer, tem a ONG, enfim, tem todo um trabalho, existem muitos casos em que a pessoa acha que é alienação parental e não está ocorrendo? Duas coisas são importantes de destacar, que uma é esclarecer bem o que é a prática da alienação parental. É a ação sistêmica de construção do outro. Nem tudo é alienação parental. Um dia que você está de mau humor e você fala mal, você discorda, não pode ser caracterizado como uma prática de alienação parental. E isso é feito pelas pessoas que têm convívio. Então, qualquer ação sistêmica disso é, sim, uma prática e vem as consequências. E o sofrimento psíquico, a gente estava versando aqui, é sempre maior da criança. Porque ela, a gente tem casos da pessoa, da criança falar, ah, mas eu, quando eu venho para cá, eu fico triste. Mas por quê? Porque se eu passear, a minha pai ou mãe fica triste. Então, há uma série de nuances de construção que, às vezes, nem é feito na presença do outro genitor em que o objeto da violência, que é uma forma de violência, é a criança e o adolescente, mais a criança. A gente, os adolescentes, já tem alguma mais... Chega ao ponto, se isso é sistemático, da criança começar a recusar a ir com o outro. E essa recusa, ela, normalmente, ela é injustificada. Então, eu não quero ir para a casa do meu pai porque lá eu fico vendo televisão. Eu não quero ir para a casa do meu pai porque o meu pai dorme muito. Tudo é motivo. Então, isso é importante, né? Normalmente, ela é injustificada. Então, essa recusa é injustificada. É claro... A importância dessa lei, gente, a gente está aqui na TV Alérgica, vamos falar um pouquinho de lei. A importância dessa lei, o que a lei estabelece? A lei, ela tem um objetivo pedagógico de proteção da criança, do adolescente e também, claro, de toda uma família, né? Porque você não protege só um ente da família, você protege, mesmo que separada, você tem que pensar na família inteira. Porque se você for pensar só naquele ente que está te procurando, vai virar uma coisa louca, né? Porque você vai endossar e entrar naquela briga junto com a pessoa que te procura. E eu acho que a advocacia de família, quem trabalha com o direito das famílias, seja de que área for, tem que ter esse foco e essa preocupação de olhar todo o sistema família que está vindo. Família. Não aquele que te procura, mas também o outro que está sendo acusado de praticar. Por que que está havendo essa prática? Então, é importante a gente atender e ter uma hora grande para ouvir essa pessoa falar, botar para fora e te contar como que aconteceram essas coisas, de onde vem, porque às vezes tem ligação lá atrás. Mas o que é a lei estabelece? A lei estabelece a informação que é fundamental que as pessoas simplesmente falam, tudo virou alienação parental, tudo é alienação parental, virou o olho para mim alienação parental, vou buscar, vou inverter essa guarda, vou tirar, vou, enfim. Então, a lei estabelece. Ela tem um rol. informação em sociedade a respeito do que é alienação parental. Tinha que ter informação na sociedade como um todo, nas escolas, nos consultórios pediatras. A lei prevê a informação. E aí cabe, claro, ao poder público, aí são políticas públicas, de levar essa informação para as escolas, para os consultórios de pediatras, que são os primeiros que recebem essas crianças, quando há uma reclamação, por exemplo, de que eu quero, vou dizer que abusou da minha filha, como a gente sabe que existem até esses extremos da lei, que são as acusações mais graves para afastar o pai, é quando você acusa o outro de ter abusado da criança. Então, o juiz, por medida de precaução, ele vai imediatamente suspender e apurar, porque ninguém vai deixar acontecer. A lei, ela te dá isso, ela te dá informação, ela te dá um rol exemplificativo, da prática, não é todo, de atos de alienação parental, e ela te dá as medidas coercitivas, e eu não diria punitivas, porque eu acho que não é punitivo, seriam proteção à criança e a esse genitor que está sendo alienado, e até o genitor que está alienando para ele procurar orientação, porque a lei também prevê isso, um tratamento, uma orientação, psicológica, nesse sentido. Mas ela prevê, por exemplo, perda de guarda, é a última, é a última, então, a lei é gradativa, tem uma advertência, tem um aumento de convivência com o outro que está sendo afastado, tem uma multa pecuniária, e tem, por fim, a modificação, a inversão da guarda, enfim. agora, por si só, um caso isolado, uma questão de alienação parental, pura e simplesmente, não leva a uma inversão de guarda, sabe? O que leva a uma inversão de guarda é uma prática muito maior, muito grave, de falta de cuidado do filho, porque cuidar do filho é permitir que ele tenha uma convivência saudável, sadia com o outro que não está mais no convívio diário. Então, isso é cuidar, isso é o dever de cuidar. Se falta esse dever de cuidar, e se eu pratico mal isso, se eu estou afastando, se eu estou prejudicando meu filho com isso, então, sim, a lei vai ter uma medida. Aí seria, porque você falou, a diferença de cuidar e a diferença do que seria o sequestro que lá na Argentina chamam, sequestro. Exato. Adriano estava falando disso, a alienação parental na Argentina, é chamada de sequestro, é isso, Adriano? Uma coisa bem mais forte. Porque, na verdade, você não está cuidando, você está fazendo o que? Sequestrando, pode ser uma... Na verdade, esse debate que a doutora também teve um período na Argentina e com essas normativas da América Latina, a gente tem uma relação hoje grande com várias pessoas na América Latina, algumas pessoas na Europa, e a gente percebe que algumas normas não estão bem adequadas às que necessidade social. Então, a Argentina, por exemplo, isso foi muito provocado pela Lívia Sampaio, que fez um documentário chamado Tranças, é um documentário que não foi lançado ainda, mas eu tive a oportunidade de ver, que é, eu considero próximo ao perfeito da leitura sobre a questão da importância do convívio e das normas e das normas e das normas coerentes porque, por exemplo, o caso dela, ela ficou afastada, teve uma medida protetiva contra a neta dela na Argentina, o filho dela teve uma companheira na Argentina que teve uma neta por seis meses porque ela publicava artigos sobre alienação parental e lá não tem esse termo alienação parental, são filhos sequestrados. Então, há uma relação muito mais dura que a gente até questiona sobre a criminalização dessa prática. Eu acho o seguinte, o primeiro ponto como bem colocou aqui os colegas, a gente tem que ter um processo aprofundado de educação. E a gente pode voltar a falar aqui mais à frente aqui, aí doutoranda, a gente acordar um pouquinho e André, a gente não tem a devida mediação dos profissionais que trabalham nessa área, desde os profissionais da área do direito até aqueles que no poder público deveriam tratar disso como os conselhos tutelares dentro dos próprios juizados, então esse é um tema que a gente queria mais à frente falar aqui, um pouquinho do papel dos conselhos. Inclusive que a gente vem buscando isso, eu sou presidente da comissão de mediação do IBDEFAM, Instituto de Direito Brasileiro das Famílias, Instituto de Direito Brasileiro de Direito das Famílias. E a prática da mediação de conflitos hoje, ela existe, está aí, não tem volta. Eu não gosto muito dessa definição da mediação para desafogar o judiciário. Eu acho que a mediação tem um outro papel, ela tem um papel de atenuar, de solucionar conflitos com as próprias partes. Como prevenção. Como prevenção. Como a forma de prevenção. Porque não é um objetivo só. Antes de qualquer coisa. Claro, desafogar vai ser uma consequência natural, porque se você tem um bom trabalho de mediação com as partes envolvidas, se você trabalha o conflito de forma eficaz, você diminui o litígio. e aí você desafoga o judiciário. Mas o foco tem que ser aqui, trabalhar o litígio e trabalhar as famílias em conflitos. Então, essa é a questão. Eu acho que qualificar mediadores em direito de família é fundamental. Para que eles tratem as famílias e os conflitos que são específicos. A mediação judicial, ela tem um padrão. um formato. Então, ela não pode ser longa, ela não pode ter muitos encontros, assim mesmo, tem muitos bons mediadores que não se prendem muito a isso e que levam a mediação. Eu já tive clientes em mediação judicial que foram vários encontros até se conseguir construir alguma coisa. Mas hoje, o judiciário tem um outro foco, sem dúvida. Ele precisa atingir metas e tudo mais. Por isso que eu falo, quando se fala em conflitos familiares, é fundamental você ter mediadores e é fundamental você ter o especializado em família que vai tratar daquele conflito de forma correta. Se houver necessidade, ele não vai fazer uma terapia com as famílias, mas se houver uma necessidade, ele vai trazer, encaminhar para um apoio para a profissional mais pontual e ele vai trabalhar aquilo ao tempo das famílias até que as famílias estejam prontas para elas construírem o seu ator. Essa é o mundo ideal. Sim, com certeza. Esse seria o mundo ideal. A Adriana está dizendo que falta comunicação, falta integração. O que eu entendo e que eu acho que a gente tem falado muito sobre isso, até porque estamos num momento com relação à lei onde um grupo de mães nesse momento tenta revogar a lei 2318-2010 que é a lei da alienação parental. A alegação é de que a lei estaria sendo usada por pais abusadores sendo acobertados pela lei porque na verdade as mães fazem a denúncia e alega-se que isso faz parte do processo de alienação parental. Então, puxando um pouquinho do que o Adriano falou e do que a Ana gerbase também, quer dizer, a lei ela é excelente, ela baliza os profissionais atuarem e o que nós estamos propondo nesse momento é justamente a capacitação cada vez maior dos envolvidos para poderem inclusive desde os advogados que são a porta de entrada os psicólogos os peritos os pais saber identificar o que é da alienação parental o que é do abuso sexual porque são coisas em separado. A lei da alienação parental protege sim a convivência e a estruturação interna da criança frente à relação com os pais o abuso sexual a criança precisa ser protegida também do abuso sexual mas tem lei muitas vezes a acusação de abuso sexual ela é uma ferramenta para impedir o convívio então o profissional bem capacitado seja o advogado o psicólogo o perito o juiz o promotor eles precisam saber identificar e separar o joio do trigo para poder posicionar e proteger essa criança da melhor forma possível com certeza gente muito obrigada pela participação de vocês acho que essa sua explicação aí no final a gente falar o que é legal vamos discutir o que é vamos discutir as implicações vamos discutir também em sociedade o que a gente pode fazer em conjunto para evitar essa prática que é tão devastadora com as nossas crianças e adolescentes sem dúvida informação sem dúvida informação as pessoas tem muito pouca informação sobre o tema sobre as consequências exatamente acho que também as consequências faz e não sabe o que está fazendo o tamanho do mal que está causando muitíssimo obrigada parabéns pelo trabalho sucesso voltem sempre o nosso programa termina por aqui mas na segunda-feira que vem tem mais às nove horas da noite educação se você não se envolver não rola dias felizes paz e até lá uma vez me contaram que na Andaluzia um pescador muito pobre andava oferecendo mariscos numa cesta esse pescador muito pobre se negou a vender seus mariscos a um senhorzinho que quis comprar todos o senhorzinho ia pagar o que o pescador pedisse mas o pescador se negou a vender seus mariscos pela simples razão de que não foi com a cara do senhorzinho e simplesmente disse na minha fome mando eu é uma história do Eduardo Galeano que está contada no livro Nós Dizemos Não